O tratamento médico lidou, porque a lesão aconteceu na partida contra o Aldax, foi uma pancada forte que o Elias sofreu na perna esquerda e aí ele ficou duas partidas fora, poupado ou se tratando para se recuperar para a partida da Libertadores da América. Então ele não jogou contra o Capivariano, não jogou o clássico contra o São Paulo em Itaquera, viajou com o time para o Chile e enfrentou o Cobressal com dores. Ele estava bem melhor, mas ainda sentia um pouco de dor. E aí na volta, no primeiro treino, ele reclamou novamente de dor, aí fez um exame mais detalhado e descobriram essa fissura na fíbula esquerda. A fíbula é um osso na perna esquerda, um osso externo e ela está fissurada, ou seja, é um início de fratura. Não chega a ser uma fratura, mas com uma pequena rachadura que causa muita dor e deixa muito sensível a perna do jogador. Possibilitando, inclusive, fica mais fácil ele sofrer uma fratura numa pancada no mesmo lugar. Então ele vai ficar de três a quatro semanas com a perna imobilizada, aí depois ainda tem o tempo de recuperação física e hoje confirmada a lesão no tornozelo esquerdo do Marlone. E agora vai ficar afastado por três a quatro semanas. Esse é o tempo total de afastamento, de recuperação dessa lesão do Marlone. E o Tite pretende usar o máximo de reforços nesses jogos do Campeonato Paulista, que ele pretende colocar em forma para serem titulares esses jogadores que chegaram, principalmente Marlone, Giovanni Augusto, André e tem também o Guilherme. O Guilherme, que é o camisa 10 atual do Corinthians, não participou do treino com bola de ontem com dores musculares. Hoje ele ia passar por uma nova avaliação física e daqui a pouquinho a gente vai descobrir se ele vai ou não ter condições para entrar em campo amanhã contra o São Bento. São Bento e Corinthians em Sorocaba pelo Campeonato Paulista. Na semana que vem tem novamente compromisso pela Libertadores da América contra o Independiente e Santa Fé da Colômbia. E aí o Tite pretende usar sua força máxima, mas antes disso tem jogos pelo Campeonato Paulista que o Tite usa para fazer um rodízio na equipe e também para colocar em forma o time que ele considera a força principal nesse momento. Para a vaga do Elias, o Tite disse lá no Chile que se o Elias não pudesse jogar, o substituto seria o Maicon. Então ficou entendido desde então que o Maicon, que é um jogador muito jovem, 18 anos, disputou a Copa São Paulo esse ano, seria o substituto imediato do Elias ali no meio de campo como segundo volante, que é um volante com bastante chegada na área adversária, com poder de finalização. O Maicon tem essas características, não tem ainda toda a experiência do Elias, mas é um jogador de muita qualidade que só recebeu elogios do técnico Tite. Outras possibilidades seriam o Rodriguinho, que já fez essa função do Elias, às vezes ele joga um pouco mais recuado. O Bruno Henrique é mais primeiro volante, tem também o Williams, que também é mais primeiro volante, não tem a característica de chegada que o Elias tem. E uma última hipótese muito mais remota seria o Christian, mas o Christian é um jogador que o Tite já disse que não pretende muito aproveitar nesse primeiro semestre. Ele gostaria inclusive que o Christian fosse emprestado para ganhar rodagem, para ganhar ritmo de jogo. Enfim, daqui a pouquinho teremos entrevista com o técnico Tite e vamos tentar esclarecer todas essas dúvidas no momento. O time está ali no campo 4, fazendo um aquecimento, já eles vêm para cá. O campo 3, que é chamado de Roberto Rivelino, daqui a pouquinho o time vem para cá, o Tite começa a distribuir a equipe. A gente já vai ter uma ideia de como o Corinthians vai enfrentar o São Bento. E mais tarde, depois do treino, entrevista com o técnico Tite para esclarecer todas essas dúvidas, Joana.